Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe uma dica muito legal, que é uma misturinha que eu ando fazendo no meu shampoo. Eu acabei de preparar esse daqui, mas eu filmei tudo pra vocês. Esse shampoozinho, gente, essa misturinha, eu tô usando, intercalando com outros shampoos, tá? Então, esse shampoo aqui, ele ajuda a fortificar os fios, ajuda a engrossar o cabelo e acelerar o crescimento dos cabelos também. Então, é pra vocês usarem, no máximo, duas vezes por semana, intercalado com outros shampoos. E eu espero demais que vocês gostem, tá bom? Bora lá, que o vídeo tá bem facinho de fazer. E se vocês gostarem, por favor, não esqueçam de deixar um joinha pra ajudar a divulgar o vídeo, tá? E se inscreva no canal pra acompanhar as próximas diquinhas, beleza? Então, vamos lá no passo a passo. Bom, pessoal, pra começar, o que nós vamos precisar para preparar o nosso shampoo fortalecedor de crescimento é do gel de babosa. No caso, eu já removi a casca aqui da babosa, tá só o gelzinho. E eu vou bater na centrífuga. Em seguida, eu vou coar pra gente começar a preparar o nosso shampoo. E eu vou bater no chão. Bom pessoal, agora vamos ao preparo O que a gente vai precisar é de 250ml de shampoo sem sulfato, sem sal De preferência, gente, um shampoo vegano Então aqui tem 250ml do shampoo vegano Aqui tem 100ml do gel de babosa Então eu vou já misturando aqui, ó Agora eu vou adicionar 5ml de óleo de coco E pra finalizar eu vou adicionar 5ml do óleo de rícino Pronto pessoal, o shampoozinho tá pronto Vocês viram que eu misturei bem Esse shampoo deve ser armazenado na geladeira E ele deve ser usado no máximo duas vezes por semana Intercalado com outros shampoos Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa um joinha aqui pra ajudar na divulgação Se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos Beijo e até a próxima Tchau